A Polícia Civil começou hoje uma operação sobre suspeitos de crimes contra mulheres em Curitiba e região metropolitana. Ao todo foram expedidos seis mandados de prisão e outros seis de busca e apreensão em Curitiba, Piracuara e Tijucas do Sul. Denominada de Anjos da Guarda, a operação investiga crimes como feminicídio, estupro e violência doméstica. Na manhã desta terça-feira, três homens já foram encaminhados para a delegacia de Piracuara para prestar depoimento. Um deles é suspeito de atear fogo no filho de dois anos da companheira. De acordo com a Polícia Civil, as buscas continuam. Os suspeitos que ainda não foram encontrados, como casos de estupro, terão foto e nome divulgados.